O documento ID Jovem é fornecido pelo Governo Federal e surgiu em 2015 para fornecer aos jovens acesso a diversos benefícios. Jovens de baixa renda com idade entre 15 e 29 anos podem ter acesso ao benefício. Para isso, é necessário os seguintes requisitos. Renda familiar mensal de até dois salários mínimos. Estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Estar com o cadastro atualizado nos últimos 24 meses, além de ter entre 15 e 29 anos. O beneficiário não precisa estar estudando. O principal benefício é o acesso à meia-entrada aos eventos artísticos, culturais e esportivos e também para o transporte interestadual. No transporte interestadual, por transporte coletivo, o jovem tem direito a duas poltronas com 100% de isenção e duas poltronas com 50% de isenção das tarifas nesse transporte interestadual. O primeiro passo para ter acesso ao ID Jovem é realizar o Cadastro Único na Assistência Social. Posteriormente, para gerar a identidade jovem, basta preencher pelo aplicativo ID Jovem ou pelo endereço idjovem.juventude.gov.br os seguintes dados. O número do NIS, nome completo, data de nascimento e nome da mãe. Após a inscrição no Cadí Único, é necessário aguardar no mínimo 45 dias para poder gerar o ID Jovem. Após a inscrição no Cadí Único, é necessário aguardar no mínimo 45 dias para poder gerar o ID Jovem.